A história se repete, uma vez como tragédia e outra como farsa, como dizia o velho Marx. Veja o que aconteceu ontem na Argentina. O governo Macri tentou impedir, através de uma campanha midiática, a eleição de Cristina Quixina durante as chamadas primárias, o passo primárias, abertas, simultâneas, obrigatórias, que escolhem todos os candidatos para concorrer à eleição de 22 de outubro. Bom, Cristina Quixina, que como o Lula aqui no Brasil sofre uma perseguição midiática e judicial, ela se candidatou ao Senado pela província de Buenos Aires, a maior do país, com 38% dos votos. O que aconteceu? O governo segurou os resultados até há poucos minutos atrás para dizer que não houve uma vitória de Cristina, mas houve um empate técnico com o candidato do governo, Esteban Buric. O que diz aqui o jornal Página 12? Em uma insólita manobra destinada a instalar, mediaticamente, um falso triunfo, o governo demorou a difusão dos resultados na província de Buenos Aires, quando transcendia que Cristina Quixina passava à frente e se segurou a contagem dos votos. A ex-presidenta não contou conversa, e como o Leonel Brizola fez com aquela entrevista que ele deu forçosamente à Globo em 1982, no Rio de Janeiro, e se declarou vitoriosa. Hemos ganado, ou seja, ganhamos a eleição. E o resultado, e o resultado em as eleições parlamentárias da Provincia de Buenos Aires é que temos ganado as eleições Unidas Ciudadanas. Envergonhado, o Jornal Clarim, que é o Globo lá da Argentina, teve de admitir o avanço da Cristina Quixiner. Segundo o governo, o escrutínio provisório, ou seja, a apuração provisória, terminou e tem um empate técnico entre Burrich e Cristina. Mas veja aí o porém. O secretário de Assuntos Políticos, Adriano Pérez, disse que pode ser que Cristina, pode ser que ganhe Cristina e pode ser que ganhe Burrich, mas que isso vai dizer é a apuração definitiva, ou seja, a apuração que eles seguraram até aqui. Como fizeram em 1982 e Brizola acabou ganhando aquela eleição.